De volta com o Bom Demais, eu já volto pra te falar do meu look de hoje, que é esse vestido bem soltinho, olha, estampado com margaridas lá da Skull Shopping. Gostou? Então corre lá na Skull Shopping, que as meninas estão sempre com muitas novidades pra você. A cada semana tem novidade na loja e é uma moda bem bacana de usar, com aquele precinho maravilhoso que você vai encontrar mesmo visitando a Skull Shopping. Olha só esse vestido, gente. Eu amei. Gostou? Adorei. Veste super bem, então corre lá na loja, tá bom? Skull Shopping, a moda com qualidade, com aquele precinho bem bacana. Telefone pra contato no seu vídeo. Pra mais informações, pode também seguir as meninas no Instagram, que elas estão sempre postando as novidades do momento, tá certo? E a partir de hoje, aqui no Bom Demais, nós abrimos um espaço pra falar sobre o assunto do momento. Tecnologia. Afinal, a cada dia que passa, nós vivemos cada vez mais a era tecnológica. E se não ficarmos bem informados sobre o assunto, acabamos sendo engolidos pela tecnologia. E por isso, eu estou recebendo aqui em nossa sala de visitas o empresário Luiz Carlos, da MegaStory. Tudo bom, Luiz? Boa tarde. O Luiz vai estar aqui com a gente nos próximos sábados também, sempre nos informando e nos atualizando sobre alguns dos assuntos que envolvem a tecnologia. Porque esse é um campo bem vasto, né, Luiz? É, bem vasto e cheio de tabus, né? Na verdade, essa parte de tecnologia, né, ela vem, essa parte, principalmente smartphones, ela advém dos notebooks, tablets, PCs, que hoje acabaram sendo substituídos. Praticamente, hoje você não vê mais ninguém usando nenhum notebook. É verdade. Acabou sendo usado os iPads, tablets, né, e por aí vai. E sem falar que a ascensão dos smartphones, né, acabou que dominou uma boa faixa em porcentagem no mercado. É a computadora de mão. Ele deixou de ser praticamente o foco, um aparelho celular pra efetuar ligações e passou-se a ser usado mais como um computador de mão. Hoje pouquíssimas pessoas usam um smartphone pra fazer a ligação. Quase tudo a gente faz agora é na era digital, né, digitalizações, digitação, é o WhatsApp, né, e por aí vai. Inúmeras ferramentas que a gente tem pra utilização desse aparelho no mercado. Às vezes as pessoas viam, ah, eu não gosto de marca tal porque é muito difícil de mexer, né, falando de nomes, né, das marcas Apple e Samsung, que são marcas já consolidadas e bem conhecidas no mercado, a gente tem o que é o diferencial. Na questão dos aparelhos da Apple, né, ela mantém a linha contínua sem fazer muitas mudanças. Ela mantém aparelhos no mercado e o que faz, né, e o que acrescenta ainda esses aparelhos no mercado é o nível tecnológico que eles têm a oferecer pro cliente, né. Além de não mudarem muito os modelos, a qualidade é bem mais superior do que alguns outros que tentam copiar, né, a marca. Apesar de ter até uma coisa engraçada. A própria Samsung, ela fabrica componentes pra Apple, mas ela não consegue atingir o nível de excelência que a Apple tem pra oferecer, né, no que diz respeito a partir de baterias, acessibilidade à internet, dados, né, que são processadores bem rápidos, né, aí, pô, os iPhones, eles têm, os iPads, né, a fama de aparelhos que não travam, mas até os próprios iPhones e iPads, hoje, devido ao fluxo de informações muito grandes, né, base de dados muito grandes sendo utilizadas, já existem situações de iPhone estão travando. Eu mesmo, eu tenho iPhone, eu uso muita coisa, né, é WhatsApp, Instagram, é Facebook, é atendendo meus clientes, então, às vezes, eu tenho de fogo, ah, meu iPhone trava, aí o que fazer, Luiz, o que que eu faço quando o aparelho trava? Quando o aparelho trava, relaxa e deixa ele trabalhar. Aqui a gente fica desesperado, fica apertando, desliga, tira a tampa, tira a bateria, no caso do iPhone não dá pra tirar a bateria, porque é um aparelho blindado. Bom, Luiz, e muitas são as dúvidas em torno de como realmente usar a bateria corretamente, né, do smartphone, no caso. Primeiro, eu quero que você explique pro pessoal de casa o que que significa um smartphone. É, na verdade, smartphone é uma linguagem americanizada, né, assim como todos os termos que afluem sobre a tecnologia, elas são várias palavras americanizadas, tipo o touch do aparelho, a palavra, né. Então, assim, na verdade, o smartphone nada mais é do que um computador de mão. Então, um aparelho que faz ligações, eu posso navegar na internet, né, posso fazer intercâmbios de fotos, vídeos, baixar aplicativos, como a gente estava falando aqui, o processo de informações contínua. Então, o smartphone, ele meio que simbolizou em aparelhos de touch. Temos smartphones de teclado, né, mas hoje, né, 90%, eu posso dizer um pouco mais de 90%, são aparelhos de smartphones de touch screen, né, que são aparelhos que são operacionalizados apenas com o dedo, né, com os dedos das mãos, através do calor. Na verdade, o touch, ele não se aplica, o touch não funciona com o apertar, né, é a temperatura do corpo. Olha, que interessante, né. Às vezes, a gente fica perto, 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 não tá funcionando, tá trabalhando, mas não é isso. O touch screen, ele funciona com a temperatura do corpo. Por isso que, às vezes, quando a gente tá com a mão meia molhada, que a gente vai mexer no celular, vai de jeito nenhum, que tá suado. E daí, a gente puxa em situações. Baterias de lítio hoje, né, de polímero, né, que são fibras junto com o lítio fabricado, elas têm uma tendência a, como é que eu posso dizer, nem tanto se viciarem, né, a bateria viciar. O que é o vício da bateria? Eu, capaz, deixo a noite toda carregando, de manhã eu tiro. Ah, mas com certeza atingiu mais de 100% do carregamento. Tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum, tá. O que é que acontece? Uma vez eu fazer isso ou outra? Todo dia, gente? Não. Você vai tá viciando sua bateria a ter uma vida mais curta. Mas como assim, Luiz? A bateria de lítio e polímero, que são basicamente as baterias hoje aprovadas pela BNT, né, e pela própria Anatel, elas divulgam que pelo menos você tem que ter, tem que dar duas cargas completas nesse tipo de bateria num mês. Mas o que é uma carga completa? A carga completa, ela advém mais ou menos de 6 a 8 horas de carga, né, com o aparelho off, desligado, né, sem estar utilizando o mesmo. Ah, então é bom deixar desligado o modo avião, alguma coisa assim? Não. O modo avião, o que é que vai acontecer? O modo avião também economiza a bateria do seu celular. O que que acontece muito quando a gente tá num lugar que não tem área? A gente fica tentando botar no modo avião e tirar. Pra ele buscar sinal, pra ele buscar sinal. Isso aumenta em 30% o consumo da sua bateria. Ela vai descarregar muito mais rápido, tá. Outro ponto, se tiverem aplicativos em aberto e você não tá usando, fecha ele. Gente, olha isso. Eu vivo com o aplicativo aberto, ó. Fecha ele. Todo mundo diz realmente que... É, você não vai deixar de receber informações, você não vai deixar de receber mensagens... Eu vou tirar aqui. ...das pessoas. O que que vai acontecer? Você vai estar apenas com os caminhos de acesso ao aplicativo fechado, né. Outra coisa, Luiz, que me disseram também é a questão da luminosidade do celular. Sim. Que se eu deixar ele assim, bem visível, a bateria aumenta. Se eu diminuir a luminosidade dele... É... Também. Olha, na parte da manhã, são dicas que a gente dá pros clientes da gente. Na parte da manhã, um sol desse de Teresina, não precisa você tá com a luminosidade celular 100%. Põe a luminosidade maior à noite, entendeu? São dicas que fazem com que durem mais e mais a sua bateria. Tá num lugar que não tá usando a internet, desliga o 3G. Ah, mas aí eu não vou receber minhas mensagens, meus aplicativos. Vai, sim. A partir do momento que você reativar o seu 3G ou 4G, você vai receber a atualização dos aplicativos normalmente. Não tem que se preocupar com isso. Esses são pontos que você pode gerenciar pra que dure mais a bateria. Qual seria o ideal pra começar a carregar o celular? Com quantos por cento de bateria? Olha. Chegou no vermelho, já tá pra faltar ou não? O ideal é que você evite do aparelho desligar por conta da bateria fraca. Ah, é? Nunca desligar, né? Então... É evitar, tá? É meio que o que acontece, em alguns casos. Em alguns casos, a gente usa o smartphone e a gente tá numa viagem. E o aparelho desliga por conta que a bateria descarregou totalmente. Aí, a gente não tem como carregar naquela hora ou no mesmo dia, porque a gente tá viajando, não tem acesso a algum tipo de carregador e a gente vai carregar no outro dia. O que pode acontecer? O que pode acontecer é dar bateria colar. É um termo técnico que a gente usa dentro da parte de smartphones. A bateria, ela colou. Ela só é possível ser feita, uma recarga, uma reativação da ela com a abertura do aparelho, no caso, o iPhone. Tem que ser feita a abertura do iPhone. E uma aplicação de uma voltagem maior do que a que o carregador teu original pode oferecer pra ele. Já aconteceu isso comigo, né? Isso é só um passo também que acontece. Tá? Então, tá 5%? Tá 8%? Já coloca, né? Ou então desliga o aparelho. É doloroso? É. A gente quer tá até 1%. Então, a gente pode desligar e esperar pra ligar quando tiver com o carregador, né? É, aí você põe pra carregar. Ah, legal. Boa dica. E liga. Se não der pra carregar desligado, né, que é o correto, carregar o aparelho desligado, então a gente liga e põe na tomada. Luiz, muitas são as dúvidas que geram em torno desse assunto. A gente vai deixar agora pra vocês de casa, se você tem alguma dúvida, manda pra gente que no próximo sábado o Luiz vai estar aqui respondendo tudo pra você, tá? Porque aqui você tem algumas dúvidas comuns, né, que a gente tem geralmente no dia a dia, com as amigas, né? Mas tenho certeza que você de casa deve ter outros questionamentos também pra fazer, então manda pra gente que a gente vai estar aqui no próximo sábado pra conversar mais sobre tecnologia, mais sobre smartphone, porque a gente não foi nem metade do assunto aqui, né, Luiz? E pra finalizar, a gente falando dessa parte de baterias, como a gente não tem tempo de estar pondo pra carregar, pondo pra carregar, que é um risco muito grande a sua bateria de durabilidade, a gente tem hoje essa bateria portátil, que ela é uma extensão da bateria do celular da gente. Ela é diferente da voltagem da tomada. Ela é mais fraca, é isso? Ela é mais fraca da voltagem da tomada, né, normal, convencional, e ela não vai alterar a vida útil da bateria do seu celular. Por exemplo? Ela vai ser uma extensão da sua bateria, né? Então tá descarregando aqui? Eu vou usar. Ela tem duas saídas. Essa bateria, ela é de fabricação chinesa, que é a mesma, são os mesmos... Que é o carregador portátil, a gente fala? É o carregador portátil. Ah. São os mesmos técnicos que trabalharam na Apple. Ah, certo. Nós chamamos Pineng, né? Ela hoje é a bateria portátil mais acessível e de melhor qualidade já reconhecida no mercado nacional. E eu sei que você trouxe uma surpresa pros telespectadores hoje do programa. Fora essa bateria, a gente trouxe um aparelho, falando em bateria, que ele dura mais de 30 dias sem carregar. Pode ligar quantas vezes você quiser. Sério? Ou ouvir música. Como assim? Ele tá aqui. Tá aqui? Pode ouvir música. Ele não é um aparelho de smartphone. Ah. Mas hoje, né, toca num assunto de, infelizmente, de roubos, que tá muito grande. Principalmente com foco no smartphone. A gente tá usando esse no bolso e o smartphone guardadinho. Sim. Né, que é o celular do ladrão que a gente gosta de falar. Esse aparelho, stand-by, só recebendo ligações, ele dura 100 dias sem carregar. Gente, 100 dias sem carregar. 100 dias. Sério? Já eu usando, né, fazendo ligações, ouvindo música, MP3, aquela coisinha toda, eu dou a certificação e garantir o aparelho 30 dias sem carregar. Nossa. 30 dias sem carregar. E aí, gostou da ideia? Então faz o seguinte, você vai correr agora no Instagram, segura aqui, Luiz. Vamos fazer um selfie aqui, Luiz? Vamos botar na nossa página. E aí, você aí de casa vai correr lá, curtir o nosso selfie. Foi. Curtiu o nosso selfie. E pronto, você já vai estar concorrendo a um kit da Mega Store, que vai também com copinhos. Pessoal, que tiver alguma dúvida nessa parte de, apesar de nos próximos programas a gente falar de outros assuntos, essa parte técnica, mas eu queria deixar o WhatsApp meu, da empresa, que é 86... Fica à vontade. É 999134500. Dúvidas, perguntas, né, quer comprar alguma coisa a preço de atacado, mas a gente também pode trabalhar essa parte de preço, consultoria e etc. Luiz, adorei. Fiquei super bem informada, tirei mil dúvidas aqui, acho que minhas dúvidas também, muito, muita, muita gente de casa deve ter as mesmas que eu tenho, né? Então, deu para esclarecer bastante coisa, adoramos os brindes, não é isso, gente? Corre lá no Instagram para você concorrer, que é o sorteio, tá bom? E semana que vem, você volta com mais novidades para a gente. Sim. Tá bom? Brigadão. Obrigado. E até o próximo sábado. Pração, pessoal.